Você ouve Rádio Fatos, o lindo Brasil através da notícia. Sempre que acontece uma tragédia no país, as autoridades dizem que vão tomar providências, vão abrir inquéritos e que vão exigir ações dos secretários de Estado ou de ministros. Nada acontece e fica tudo do mesmo jeito. E é sobre este assunto que fala o nosso comentarista e escritor Alamar Regis. Oi amigos, conforme todos sabem, o Brasil tem umas características que o identificam muito bem. Uma delas é que ele é o país do estamos tomando providências. Mandamos investigar o caso para apurar o que aconteceu. Já determinei ao secretário tal ou ao ministro tal que apure o caso. Já determinei a Polícia Federal. Isto acontece toda vez que ocorre uma tragédia e que os microfones das emissoras de rádio e televisão são colocados nas bocas das autoridades. Diante das câmeras, ficam numa indignação e num sofrimento tão grande que dá a impressão que vão mesmo tomar alguma providência e que medidas sérias serão tomadas para que algo tão trágico não volte a acontecer no país. Esta semana, dia 27, fez um ano daquela tragédia terrível lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que causou a morte de 241 pessoas. As causas foram apuradas. O assunto foi amplamente explorado pela imprensa e todo mundo sabe que houve uma aglomeração de pessoas num local sem alternativas de escape, em caso de emergência, ou seja, com uma porta só de saída para centenas e talvez até mais de mil pessoas num ambiente totalmente fechado. Pronto. Foi uma desgraça. Os jovens morreram, muita comoção, o Jornal Nacional sendo transmitido diretamente de lá e dias e dias era o assunto da imprensa nacional. As autoridades, sempre dizendo que iam tomar providências que isto e que aquilo. Pela lógica, era de se esperar que providências de fato fossem tomadas para uma vistoria geral em todo o país de todos os imóveis que recebem grande número de pessoas e que estivessem mais ou menos conforme as condições da tal boate quis. Providenciaram alguma coisa? Os governos, tanto federal, estaduais e municipais, tomaram alguma medida para evitar a repetição daquele tipo de tragédia no país? Olha gente, se não aconteceu em alguma outra cidade do Brasil, neste espaço de um ano, não foi graças a providência nenhuma dos governantes. Foi por sorte mesmo. A coisa continua exatamente do mesmo jeito. Todo mundo esqueceu. Muitas boates continuam funcionando do mesmo jeitinho que a boate quis, em ambientes apertados e com deficiência de escape. Aqui em São Paulo, por exemplo, assim como acontece em várias outras grandes cidades, o que existe de lojas pequenas aglomeradas em prédios de vários andares, inclusive vendendo produtos baratos e contrabandeados, é algo impressionante. Existe uma tal Galeria Pagé, que muita gente no Brasil conhece, porque muitas pessoas dos diversos estados vêm para cá em ônibus especiais para comprar coisas baratas, para revender, porque lá tem de tudo. Fica num edifício alto, onde nos dias comuns deve ter, no mínimo, umas 3 mil pessoas se espremendo para disputar as mercadorias dos chineses. Quando é época de Natal, então, misericórdia. As pessoas não conseguem nem respirar. As condições de instalações elétricas são terríveis, porque eu já fui lá algumas vezes. Logistas colocam aqueles Benjamins para ligar vários aparelhos e é um perigo. Se acontece ali o que aconteceu na boate quis, morrerá mais gente que nas derrubadas das torres gêmeas de Nova Iorque. Deus livre! Por que nada é feito antes da desgraça acontecer? Por causa da corrupção sem vergonha e descarada do nosso país que não acaba mais. É chato falar disto, gente. Mas, infelizmente, a qualquer momento, isto pode voltar a acontecer. Sabe o que vai dizer o governo? Que novamente estamos tomando providências e abrindo inquérito. Só isto, nada mais. A edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. É, a gente volta a se falar agora só na segunda-feira. Bom, a todos, um excelente final de semana e até lá, hein? Agora, você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Jornal Rádio Fatos